Para quem não me conhece Eu não vou lhe incomodar Pode ficar sossegado Que só vou lhe visitar Minha prosa é rapidinha A visita é bem curtinha Saio antes de chegar Eu não sou de fazer rolo Sem perder e sem ganhar Não gasto dinheiro à toa Minha grana eu sei usar Não devo nadar ninguém Sem deve tem que pagar Sigo uma cantoria Pra ver o violeiro cantar Corro olho no cenário Se tiver universitário Saio antes de chegar De casar constantemente Só saio pra trabalhar Portanto ninguém me vê rodeando porta de bar Até minha cervejinha A mulher que vai comprar Só vou a casa de alguém Se acaso eu precisar Da porta não atravesso Comprimento e me despeço Saio antes de chegar No lugar onde chego Não costumo demorar Não sou de fazer rodeio Não sou de fazer rodeio Pra conversa começar Já vou direto Já vou direto ao assunto Tenho pressa de voltar Quem não tolera a visita Com certeza vai gostar É desse jeito que sou Em todo lugar que vou Saio antes de chegar Não sei se ter rodeio Não sei se ter rodeo Não sei se ter rodeio Legenda Adriana Zanotto